Hoje o Evangelho nos fala da cura de um leproso, desta forma que ao ser curado, eles eram convidados a se apresentarem aos sacerdotes para que tivesse essa licença de voltar a viver a vida comum. Mas ele não consegue ficar em segredo, ele já sai contando para todo mundo e aí fica difícil Jesus voltar naquela região. A sua fama, as suas curas, os seus sinais já começam a incomodar muitas pessoas. Mas Jesus não se preocupa, ele sabe aquilo que precisa fazer, levar com urgência o amor, a cura, a libertação a tantas pessoas. E essa é a mensagem da igreja. Se somos a igreja de Cristo, temos que ter urgência em ajudar as pessoas a saírem também de suas lepras, paralisias, mortes e buscar a vida nova que o Evangelho nos propõe. Esse é o desafio, essa é a grande missão que todos nós temos a partir da pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe você.